Timor-Leste se celebra aniversário Interfetnia, Badala, Ruanul, Ressin Lima. Sormuto Conselho Ministro da Quarta Ané assiste à apresentação de Behalau, o seu Embaixador Nelson Santos, no Vicky Chong, o seu Serviço Relação Internacional Presidência República, quando o programa com oração aniversário Interfetnia, Badala, Ruanul, Ressin Lima. Celebração, o objetivo é uma homenagem para o canário histórico, o seu Interfet, o seu sacrifício, o seu povo timorão, o seu veterano, a Força Internacional Timor-Leste, que promove reflexão a moto quando foi um período antes da intervenção. O programa de celebração inclui a palestra do Bukhida, e o seu ensino no Fulano Setembro, e o seu ensino no Fulano Continua, o jogo futsal no Conselho Comunitário. E o seu ensino no Fulano Setembro, deve marcar Tinangrono Resilima Interfet, todo o Timor-Leste, se hala o IAC de Conselho Combatentes Libertação Nacional, o Ceremonia Solene, no Festival Futsal. Além de, o Conselho Ministro hala o balanço sobre a visita apostólica, sua santidade Papa Francisco União, no Timor-Leste, onde destaca a participação máxima da sua população, no atorne a apreciação, no parabéns da Comissão Organizadora, no Nemos, da entidade Soto-Hoto, deve envolve a organização exemplar a visita Santo Padre Nian. Durante o tributo, sua santidade Papa Nia visita, o quão sejam ou sejam o Van Sanura Sengida Fulano Setembro, o que está acontecendo, a população que viveu, deve acompanhar, o contente a todos nós, e desistir a comunicar, e o desenvolvimento de Misa Tastalu, deve liberar, e seguir ato indo, a letra Sipmanes, bem-vindos, GMA. Amém.